Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo para vocês uma notícia fantástica galera, isso mesmo. Vocês aí que é jogador de Battlegrounds, um dos sucessos da internet, um dos jogos que vendeu mais de 4 milhões de cópias. Não é mais de 4 milhões de cópias não, desculpa galera. Onde tem mais de 4 milhões de jogadores ativos já no PC, o jogo sim vai vir para a Xbox One com uma exclusividade temporária, até o final do ano ou até o começo do ano que vem, não sei. Mas o jogo está previsto para sair até o final do ano também no Xbox One, onde vamos ter a possibilidade galera, de estar jogando entre as duas plataformas. Sim, PC e Xbox One vão ter o Cross Prey galera, o sistema aí, onde você vai jogar nos mesmos servidores, jogar contra PC. Então vamos lá, vamos ler a matéria na íntegra né. Como vocês já sabem, eu sempre gosto de trazer a matéria aqui para vocês. Então vamos lá, Battlegrounds é uma grande sensação no PC e reúne uma quantidade imensa de jogadores em batalhas frenéticas no melhor estilo de arena e sobrevivência. O jogo chegou a marca de 4 milhões de cópias vendidas. Não galera, vamos lá. 4 milhões de cópias vendidas sim galera, eu achei que era 4 milhões de jogadores. Mas está aqui ó, 4 milhões de cópias vendidas em apenas 3 meses, desde que seu lançamento, desde a data do seu lançamento galera. E esse é um grande sucesso que irá expandir a sua versão para Xbox One em 2017. O produtor executivo do jogo, Shang-Han Kim, já está trabalhando para que os jogadores do Xbox One e do PC possam jogar juntos. Atualmente ainda mais, não, aumentando mais a diversão no jogo. Então está aí galera, o grande problema para que isso ocorra já no lançamento é o fato dos jogadores do Xbox One só jogarem com os controles e dos PCs terem o teclado e o mouse, o que poderia significar uma desvantagem para os jogadores dos consoles. Então quer dizer, ele falou aqui também né, o crossplay entre PC e o console é definitivamente algo que queremos fazer. E não antecipamos que teremos problemas técnicas com isso. Mas quando você considera o lado competitivo do jogo, sinto que há um problema de equilíbrio entre os controles, o teclado e o mouse. Isso é que nos dificulta fazer isso agora. Nós não vamos dar esse suporte imediatamente, mas é algo que gostaríamos de analisar mais tarde. Então está previsto para estar saindo agora no final do ano, até o final do ano, com uma exclusividade temporária para o Xbox One. Então vale a pena lembrar que ele vai vir como Game Preview galera, isso mesmo, aquele sistema de prévia de jogos aí no Xbox One. Então vale a pena lembrar que a gente está precisando fazer vários esquemas aí para estar melhorando. Vamos precisar estar esperando o jogo sair. Vamos ver como é que vai ser entre PC e Xbox One. Então, tamo junto, valeu MetalGamer com mais um vídeo para vocês e, mano, explode like aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho